Nossa, assim você vai matar Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Tchau, 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 tchau Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.